Então pessoal, tudo bem? Vamos dar início hoje ao nosso stream. Estás aí Alex? Já, oi. Estava só a dar uns momentos para o pessoal se juntar aí e também tive uns pequenos problemas, não consegui iniciar a stream. O Twitch não me deixava conectar. Não sei se conseguem ouvir bem a minha voz com a música de fundo, se é preciso pôr a música mais baixa. Só que é ver. Antes de começarmos a falar sobre o conteúdo e tudo, queria agradecer aqui ao Alex por ter aceito o meu convite de estar comigo a fazer este programa. Para iniciar vai ser em português, só para a comunidade portuguesa e o objetivo é falar sobre tudo o que se passa sobre o World of Tanks e as últimas novidades e tudo. Basicamente utilizar o que eu posto no meu blog em inglês. Eu sei que muitos de vocês ou alguns de vocês não leem em inglês, por isso a ideia é traduzir esses postos, não na íntegra, mas falar sobre eles em português para vocês conseguirem acompanhar o que se passa no World of Tanks e ao mesmo tempo eu e o Alex também podermos falar um bocadinho sobre a Liga Portuguesa do World of Tanks e o que é que estamos a achar, o que é que se está a passar e as equipas que vão jogar, geralmente no stream a seguir, no dia seguinte ou na quinta-feira. Todo o feedback é positivo, este é o primeiro, tipo um piloto, uma edição piloto do stream. Ideias, tudo o que vocês acharem que pode-se melhorar, basta dizer e ao mesmo tempo fazer perguntas, façam muitas perguntas, quero ter muito feedback vosso para podermos comentar as vossas opiniões e sabermos o que é que vocês acham sobre as alterações no jogo e na Liga Portuguesa. Vamos então começar, por onde é que queres começar Alex? Podemos ir à Liga Portuguesa ou queres falar sobre o World of Tanks? Pode ser a Liga Portuguesa, podemos ir à Liga Portuguesa e depois temos falado de 9 Pets e se nos convém. Deixemos só ir buscar aqui o site da Liga Portuguesa do World of Tanks. Deixemos só ir para o World of Tanks. Crazy Lusitan, obrigado pelo follow. Então, Liga Portuguesa, Alex, o que é que tu achas, já estamos, vamos para a sétima jornada amanhã, o que é que tu achas que, para esta experiência pessoal, achas que estás a gostar, não estás a gostar? Sim, acho que... Acho que a Liga Portuguesa teve mais viewers do que eu alguma vez estive à espera, enquanto o nível de jogo... Sim, eu também, nesse aspecto, acho que no primeiro dia não contava com 330 ou 350 viewers na Liga. Achei que ia ser bem menos. Agora, existe... Não sei se é o caso, mas um pouco falta a dedicação das equipas. Nota-se que existe... Poderia haver muito melhor nível de jogo. Talvez... As equipas não darem muito valor à Liga, mas... É... Um bocado por aí. Algumas equipas conseguem... Jogos melhores, com menos erros, mais equilibrados, mas... Em termos gerais... Estava à espera de... Melhor nível de jogo, de alguns plans, mas também não estava à espera de tantos viewers, por isso... Acho que... Afinal de tudo, está a ser bastante positivo. E o resultado tem sido bom. Sim, acho que... Ao início, acho que o nível de jogo... Não estava ao nível que se calhar nós estávamos à espera, mas acho que tem vindo a melhorar. Nós temos visto... Já na última jornada vimos que houve grandes melhorias nas táticas e na... Na... Na maneira... Na forma como as equipas abordam a Liga. A... Mac... MacN2... Obrigado pelo follow. A... 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 Um jogo para ser fã também tem que ter a competitividade e esforço para melhorar e subir o nível de jogo, em vez de dizer que o tableia-noite não conta para nada, porque conta. Há sempre aquele fator que é as coisas que influenciam, não é? Jogar em randoms e há o que altera o tableia-noite, mas ao mesmo tempo é o que mostra o valor do jogador e o nível de skill que ele depois consegue trazer para o nível competitivo. Agora fica à espera de jogos entre esses classes. Amanhã temos os SPT contra os SDG. O pessoal tem que me desculpar que eu ainda não sei o nome dos classes todos. Às 22h, os Srs. da Guerra. Que estão... Tem que ver a tabela. Que estão em 12º lugar com 6 jogos, 2 vitórias e 1 empate entre as derrotas. Vamos a ver se vai ser um jogo interessante. Com 6 ou 7 jornadas já se começa a ver quais é que são as equipas principais. É, já temos ali... E agora temos é que esperar jornadas em que haja jogos entre essas equipas. Eu por acaso estou... Não sei se tu estás à espera. É de quinta-feira os golpes contra os LCC. Ahm... E acho que também havia outros. Acho que era os... Acho que era os Rino contra... Eu não me lembro. Deixa-me tentar ver aqui no site. Ahm... Quinta-feira dia 2 de Fevereiro. Ahm... Porque havia dois jogos bons. Eram os Gop e os LCC. LCC... LCC versus Gop. E temos os RIP versus os UP. É isso. RIP no UP e LCC. Por isso que quinta-feira promete. Ahm... Obrigado pelo hosting. Ahm... Acho que este... Da jornada... Da todas as jornadas são os jogos... Pronto. São os mais interessantes por a... Pelas equipas que são. E depois também por termos... As três equipas que estão em primeiro, segundo e terceiro lugar. A competir ali logo. Ou entre elas. Ou então ali com equipas também a um nível competitivo já descendo. Por isso que poderá haver alterações de lugares. Quem é que está em primeiro, segundo e terceiro lugar. O Judicivo está a dizer amanhã golpe contra os UP. Mas não é golpe contra os UP. É contra as armas. É contra as armas amanhã. Deixa-me cá ver outra vez. É. Gop armas. Gop LCC. Gop Cap. É. Amanhã temos os UP contra os UP. É. OEPT versus Rino 1. FAN versus LCC. PT1 versus FEPT. UTC versus FAPT. UTC versus FAPT. GUIP PT versus PS21. GOP versus armas. Gop versus armas. SPT. SGD. Nice One versus Reno. STS versus SDS versus a ASA do Zap. Amanhã no stream com o Maloy que faz o host. em que eu e o Alex estamos a fazer comentários técnicos. Podem assistir. queres apontar alguma coisa às equipas ou a... Ainda não sei bem o que falar nestas coisas. mas ainda tenho que se calhar pensar um bocadinho... São dois jogos entre clãs que... que eu não conheço lá nenhum. Praticamente. E eu... Será aqueles clãs que conheces que já ouvi falar uma vez ou outra? Pá, desculpem ao pessoal que está... que está... Muito chatos96. Obrigado pelo follow. Pronto, já ouvi falar no... No Facebook isso. Mas não conheço... Sou capaz de conhecer uma das pessoas lá. Mas não são clãs que... Que eu siga com regularidade. Também. Os SDS chamavam-se SS. Os SDS, por acaso, não sabia disso. Mas sei que serão do clã mais antigo português. Se... O Sniper assassino já está a corrigir. Eu ao bocado esqueci-me. O Negrão mandou-me uma cena. E eu esqueci-me. O... O segundo jogo afinal é os DTPT versus os CAP. Obrigado ao Sniper. O Negrão ao bocado mandou-me isso e eu... A música, desculpem lá. Eu estou a pôr música alternativa. Porque se puser música normal. O mais provável é tweets fazer silence. Ao meu... Ao stream. E depois quem quiser ver a partir de casa. Amanhã ou isso. Não podem ver. Deixa cá ver então qual é as equipas. Calendário amanhã. Então os DTPT... Contra o escape. Aqui está. Já passei e nem vi. Engraçado. Não me aparece o jogo. Consegues ver o jogo? No calendário. Se faz o calendário. Pode ir amanhã. Calendário. Ou... Engraçado que não aparecem os jogos todos. Qual jogos? Qual jogo é que não aparecem? Não me aparecem os DTPT versus os CAP. Mas se fosse ao site... Ou se fosse à página dos DTPT no site da Liga. Aparece lá dizer que ele jogou amanhã. DTPT... Yeah. No calendário não aparece. No calendário não aparece. Versus CAP. Não aparece. No calendário. O muchacho está a perguntar. Previsões de resultados para amanhã. Têm palpites. Dos DTPT versus os CAP. Apá, deixem-me ver a classificação deles. Muito possivelmente os DTPT. É, era isso que eu ia dizer. Muito possivelmente os DTPT. Neste momento estão em oitavo lugar. Os CAP estão em décimo nono. Com seis jogos, cinco derrotas e uma vitória. E os... Os DTPT partem como favoritos. E no outro, os SPT. Nos outros, sem dúvidas, os SPT. Como favoritos, seis jogos, seis vitórias. Contra os SDG que têm duas vitórias, um empate e três derrotas. É isso. Sim, mas... Eu acho que nos SPT, espero ver um jogo de 2-0. Nos DTPT, se calhar, contra os CAP. Se calhar ir ao desempate. Se calhar ir ao desempate, sim. Os 2-1. Vamos a ver. Eu, por acaso, gosto quando os jogos vão ao desempate. Porque eu acho interessante ver uma equipa acender e outra atacar. E depois ver o mapa de desempate, que é o mapa de encontro. Gosto de ver se as equipas vão a jogar mais a... Os rapes têm certa piada, mas jogos equilibrados são muito melhores de ver. É, queria mais contigo. Aliás, ontem no Major do CSGO, a final foi extremamente equilibrada. E os jogadores dizem que foi praticamente um dos melhores Majors que existiu. Praticamente todos os jogos, até a final, foi quase tudo equilibrado. É. Esses jogos equilibrados acho que favorece-se muito. Eu, por exemplo, quando vejo a Wargaming League, vou parar aqui o... Loumao PT, obrigado pelo follow. Quando vejo a WGL, eu gosto quando há aqueles jogos em que tens muitos jogos. E às vezes até acaba por 5-4 ou qualquer coisa. Porque é o que torna interessante ver. Primeiro que tens mais conteúdo e depois... Consegues ver... Faz com que as equipas tenham pensado muito mais fora da... E não é... No momento normal, não é? Não é praticamente quando chegas ao 4-0, assim, ok, 5-0. Já. Ok. Já vi jogos de 4-0 e depois virar para... Ou quase a equipa que estava a perder ou a ganhar ou mesmo ganhar. Ahm... O Sniper está a dizer que para vermos os jogos de todos os calendários no final da página de artística que é ganhar no Holder. Posso saber para se lavar os dpt versus cap? Opa, obrigado. Não sabia disso. Ahm... Pô, Ziori. Ahm... Aparece o jogo deles lá sozinho. Ok. Se calhar é uma melhoria. Não sei se está aí alguém, o pessoal da Liga, a ver. Uma melhoria a fazer o site. Podemos ver o calendário completo. Ou quando estivermos a fazer um comentário. Ser mais fácil para... Estar a ver. Ahm... Moving on. Como a gente costuma dizer. Vamos passar então às novidades do World of Tanks. Ahm... Deixa-me cá ver. Tem aqui um alerta. É só um pessoal que gostou da página. O S5. Ah... O S5. Dizem que é muito mal o Tanks. Mas até antes de ir para aí. Só relembrar ao pessoal. Ahm... O próximo apodito é o 9.17.1. É um... Chamado a um... Um patch intermédio. Ahm... 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 Antes do slide. Talvez. Sim, eu... Ahm... Os chamados patchs intermédios. É aqueles patchs que têm geralmente muito conteúdo. Mas é que não é conteúdo novo entre aspas. Não é? É tipo... Alteração na forma como o jogo. Algumas Tectrees. E essas cenas. E geralmente alterações essenciais para quando eles vão introduzir um patch muito grande. Traz alterações muito pesadas. Acho que a melhor alteração no próximo patch vai ser o toque com a HDA. A HDA. Definitivamente a melhor alteração. Deixem-me só se calhar procurar. É mais fácil procurar os... Do 17.1. Eu por acaso tinha visto no... No vídeo do... Ontem se camas. É... Que imenso. Eu por acaso gostou mesmo a minha mais espera. Só porque andou a fazer birriço das três marcas. É o... Churchill Gun Carrier. Não sei porque. Quero ver aquele tanque em HD. Tanque mais cancro que existe no vídeo quase. Mas... Então... Uma cena... Eu estou a ver num... Eu vou tentar... Eu vou tentar dizer mais ou menos o que é que estou a ler Alex. Para tu teres uma ideia do que é que eu estou a ver. Eu procurei por os tópicos do 9.17.1 no meu blog. É. E então procurei e estou a ler. World of Tank States for Upcoming Patches. Interim Patches. Então basicamente são datas... Não são datas fixas. Atenção. Não consigo confirmar. Quer dizer... Eu consegui confirmar através da Wargaming. O Wargaming não me diz uma resposta certa se estas já testam corretas ou não. Eles têm aquela política de não comentam nada que seja leaks. Mas basicamente estão a coincidir certo. Que é no dia 24 e 25 ter começado a sair que ia... No portal da Wargaming que ia sair o Patches.17.1. O Public Tests. O teste público vai começar em princípio dia 2 de Fevereiro ou dia 3 de Fevereiro. E aí o pessoal já vai ter a oportunidade de testar as novidades todas que vêm aqui. Eu estava aqui rir. Se não aparece assim a dizer que usas adblock no teu próprio site. Usas adblock? Não por acaso não uso. Ele não sei porque eu não tenho adblock no meu próprio site. Mas... Por acaso... Desde há um bocado. Eu acho que é quando ponho em full screen. Os ads não aparecem direito. Além de quando se faz uma procura. Os coisas não aparecem. E agora não sei porque o pessoal dá para ver aqui. Ele está bloqueado mas eu não tenho adblock bloqueado. Ou quer dizer até tem tem olha. Ah mentiroso o caralho. Estás a ver? Não, não. Fale. Fale. Mas eu já tinha desativado. Se calhar era para abrir um post em si. Prontos. O pessoal quer ver os adverts. Prontos. Podem ver lá os adverts que eu vejo. Gearbest. Como eu estava a dizer. E o Patch então em princípio Sarai. Sai do que ele chama na segunda metade de Fevereiro. E eu estou a contar para o final de Fevereiro. Mas são informações que eu estou a tentar. Ir buscar ao Wargaming. Mas infelizmente eles não me estão a confirmar. Maiores alterações que temos no No.17.1. Como o Alex já vai falar. Se calhar podemos falar já aí das alterações da armadura. No Type 5 e no E5. São os dois tanques com maiores alterações. Basicamente no E5 vão alterar a torre do comandante. A púpula. A púpula. A púpula da torre. Aquele valor no meio é vermelho. Continua a ser... Sim basicamente. Do lado esquerdo. A imagem está em russo. Mas é do lado esquerdo. É o que está em HD. É o que está em HD. No update. Na versão que está agora. No.17. E no lado direito é o que está. Vai vir no No.17.1. A zona vermelho. A zona vermelho é assim. Eu não sei o valor ao certo. É a única coisa que eu não sei. Eu acho que é 70 e poucos milímetros. Mas não tenho a certeza. Não pode ser. Mas eu acho que ali no centro não é. Eu acho que é 70 e tal milímetros. Eu acho que ali naquele amarelo por laranja. Ou qualquer coisa assim. O vermelho não pode ser. Porque. Normalmente o vermelho. Tipo a frente. A frente do chassi é vermelho. E tem pelo menos 200. Quer dizer que aquele também é. É. É muito provavelmente. Eles estão a nerfar os lados. Que é para dar a oportunidade. De conseguir penetrar com a AP. E na mesma não ter. Não ser a torre toda. Como era antes de ir para a HD. O problema deste tanque era mesmo esse. Antes de pagar. E a outra coisa. Grande que eles mudaram. Que foi na roda. Da frente. Exato. Tinha 200 milímetros. Não sei se conseguem ver muito bem. Ali na zona da roda. Aqui em baixo. Ficar amarelo. Em vez daquele cor de laranja. Mas nem é só na zona da roda. É a zona da roda. E um pedaço ainda grande. Ali na zona de cima da. Da upper plate. Mesmo na frente. Afinal. O. O. Pelo que eu percebi. Eles vão ser as mesmas armas. Vão ter tipo de munições diferentes. Ou então vão ter armas. Ah ok. Já não me recordo. Ah. Mas vão ter umas darpes. As armas vão ser darpes. Ahm. Deve ser tipo. Deve ser tipo. As darpes dos britânicos. De certeza. Devem ter umas HEs com penetração mais alta. Ah. Deixa-me procurar. Eu sei que já pus aqui uma cena sobre isso. Já é. Mas as cenas já saíram há bastante tempo. Mas é. É interessante. Que eles no sandbox. Querem diminuir o alfa das armas. Mais não sei o que. E agora metem darpes no Type 4 e 5. É daquelas cenas que não. Ahm. Eles. Supostamente. Segundo eles. É para melhorar o gameplay. Engraçado. Estou para o Type 5. E aparece-me. As cenas do World of Ships. e mais não sei o que mais. Improve gameplay. Ahm. Increase one-shots. Deixa-me ver se Type 4 e 5 aparece. Assim que eu vou aumentar o gameplay. Melhor o gameplay. Mais one-shots. Gosto. Estou para aqui. A procura. São armas novas de 150 milímetros. É o Franzer. Tens a razão. Eu também. Agora que disseste isso. Lembra-me de ter. Ter escrito. Algo sobre isso. Mas assim. É que eu já não. É que é tanta informação que eu. Que eu medo. Eu não. Não me lembro de ver isso. Sem lá nenhum. Por acaso. Mas eu pus no meu block. Só que agora não consigo encontrar. O. O Maution. Também vai. É neste update? É. Ah pá. Eu já não me recordo. Mas. O Franzer tem. Tem razão. Ah. Qual é o link que puseste? Deixa cá ver. Não. Estão bloqueados. Estão bloqueados. É. Os links eu tenho bloqueados. Ainda tenho que trabalhar nos. Pode-se meter ou não. Ah. Sim. O Maution. Será outra grande novidade. Neste. Neste patch. Ah. É a introdução. De uma nova linha da Evi Tanks. Do. Eu já tenho aqui a página aberta. Dos pesados. É. O tópico é World of Tanks Update 9.17. E mudanças no TechPri. Deixa-me só abrir aqui o... Ah, é neste tópico que fala aqui das armas dos japoneses. Já, mas eu já tinha publicado antes que já houve há uns acho que há dois meses atrás algum leak sobre as cenas que eles iam alterar nos japoneses. Que eram umas armas de 150mm como o Franzia estava a dizer. Aqui neste tópico do update não fala... Tanque Boss RCA Obrigado pelo follow. Apenas fala que vão dar também ao Type 4, 5 o mesmo tipo de armas que havia desde o Tier 5 ou 8. É, é basicamente para manter a linha toda igual no sentido... Porque os antigos são jogados muito com as darpes, não é? Mas pronto... Estava aqui a ler. O Speed Boost tem 95 e tem 28. Passaram 3 km de hora para 15. Para aí. Ou 20. Eu acho que para mim eles vão muito a 20 ou carapuças vai ser tipo maus. Mas... Epá, são... Não sei. Estas novidades... Quer dizer, estas novidades entre aspas. Estas alterações foram todas anunciadas no Wargaming Fest no developer Finals que eles fizeram. E com isso anunciaram o que estava a dizer então a alteração da linha alemã vão introduzir o VK ou como eles chamam lá o Panzer o 7 que é o VK 7201 que não é o mesmo que ganhámos nas Clanoors que é o 7201 K. Deve ser praticamente igual mas deve ter um bocadinho melhor DPM mais umas mudanças aqui e outras ali. É capaz de ser as alterações DPM ou penetrações ou isso. Epá eu o que é que tu achas disso? Faz algum sentido tendo em conta que a linha toda era praticamente tudo cenas da Porsche ou tinha um torre à frente ou torre atrás acho que faz um pouco mais sentido. Quer dizer estes três também é da mesma linha mas tem talvez um estilo de jogo um bocado diferente. desde o Tigre P o VK4502A é um pouco mais móvel o VK452B também deve ser um pouco mais móvel que o Maution e deve ser igual para o VK8 que é que é o VK8 por acaso já tinha visto o status do Maution e do outro VK para Tier 8 de novo eles apareceram eu o que acho engraçado foi eles introduziram este e a necessidade deles era para ser Tanks Premium e depois decidiram não fazer nada com eles e agora decidiram introduzir a linha de maus com estes Tanks porque na minha opinião é muito melhor terem feito isso do que terem introduzido mais prêmios porque assim dá oportunidade ao pessoal que é mais tanks para que é mais isso que é deve ser a televisão que eu tenho aqui as marias a ver televisão diz que obrigado pelo follow então alterações vamos cá ver os tanques novos que vão entrar a despedir estava a dizer que a publicação uma de setembro não sei escrever Maution vai aparecer por aqui Maution leva um S a seguir a U é tipo mouse é mais vou ter feito copy paste do que tenho aqui do que estar eu procuro aqui status ah eu encontrei o tópico escreve lá acima Maution já tem aqui com a German Maution heavy tank pictures armored and stats basicamente o pessoal lembra-se que isto são as estatísticas do servidor do Supertest por isso podem ser alteradas antes de sair para a versão final que é muito normal serem alteradas antes de sair para a versão live mas basicamente isto é um prototype do este é o protótipo do mouse vai ser engraçado ver jogar o mouse com em holy crap estava aqui a ver os dados do Maution e o top speed é 20 mas o river speed é 15 quase que andei de ponto de pressa para a frente como para trás imagina o Maution andar de marcha atrás ia passar a um ter 95 era engraçado vai ter uma arma tier 9 a 128 vai ter tanto a L50 e a 44 L55 que neste caso é tier 10 é do mouse arma do mouse pelo menos da PM com 2.200 pontos de vida pronto temos menos pontos de vida também menos um mais conhece as assistências da terra nem vale a pena falar mas a armadura em vez de ser os 200 e muitos gerais é 200 à frente 140 de lados no chassi e na torre 250 de frente 160 de lado e na traseira mas tem uns ângulos um pouco diferentes tomãos na torre a torre é mais redonda e tem lá em cima a cúpula aquilo é que vai ser para os lower tiers aquilo vai ser um vai ser um deles realmente se vão focar muito provavelmente vai ser ali tanques tenham pouca penetração vai ser ali que eles vão focar sem dúvida que é quase outro protótipo do mouse ainda mais esquisito que uma torre ainda mais estreita não aparece aqui o status se aparecer se escreves vk100 aparece logo o germano vk100 eu tenho a ver aqui um tópico mas o tópico só mostra o mouse outra vez eu já encontrei já encontrei 1700 vida a arma parece ser a 128 l50 com 220 pen 400 dano e a 17 segundos reload mais modos via vai ficar para aí com 15 dpm de 1800 eu acho que dpm é que não sei isto já são status antigas não sei se isto depois muda muito se não eles ainda não não houve partilha da se estou a alteração de status ou não mas não sei vai ser interessante jogar com estes tanques se calhar quem quiser ir para o mouse eu acho que eles vão ser engraçados de jogar mas vai ser quase uma linha tipo o type 5 se calhar quer dizer a linha type 5 mas melhor um bocado porque tens aquelas armas turpes e tem outra diferença que é o tanque não é tão quadrado como como aos types principalmente de frente é que os types de frente aquilo olha um type carregas no 2 e disparas em praticamente qualquer superfície que esteja direito e entra estes não estes tem uma frente angulada possivelmente devem ter o mesmo problema do mouse que as bochechas da torre nada a fazer mas pelo menos tem um muntlet relativamente grande faz sentido a linha faz sentido a linha eu por acaso apoio a ordem em ter feito acho que foi uma decisão se o pessoal quando jogar aquele tier 8 e não gostar então não vai gostar nem do tier 9 nem do mouse devem ter praticamente estilo de jogos iguais a cena é que neste momento a linha do VK com o VK a linha do Tiger P para o VK 42-0 45-01 e 0-2 ou 0-2 A e B é isso 45-0-2 A e B eles eram muito diferentes do mouse muito diferentes do mouse enquanto agora basta uma linha muito uniforme depois tens o Tiger P Tiger P que ao turno que eu joguei que não havia munição gold era extremamente forte a armadura frontal mas eu digo-te já que neste momento há muito pessoal a queixar-se do tanque e que até esses dias havia outros community contributors estavam a tentar fazer filmes sobre ele e o pointeer Jedi estava a passar completamente pelo tanque porque já não era o tanque que se lembrava de ter jogado o tanque era bastante forte por causa da armadura e a menos TPM mas quando eras top tier a jogar contra os IS e assim que só tinha 75 de pan eles não faziam nada únicos sítios era na torre e na cúpula e depois passas para o VK45A que é já mais parecido tipo um FCM tipo tanque de suporte meio heavy meio médio e depois passas outra vez para o tier 9 que é uma besta diferente aguenta a porrada como tudo e depois passas para o mouse que é ainda mais lente mas não aguenta tanta porrada por algum motivo por causa das fechechas da torre eu acho que no geral vai ser uma linha equilibrada e que vai ser correira agora para o pessoal que está neste momento a grindar a linha de mouse vai ser bom para o server o tanque favorito para o pessoal que está a grindar a linha de mouse eu estou a ver aquele post de About German Factory Changes Alex em que o o Publishing Producer ou basicamente um produtor da Wargaming o Konstantin Foton Soldatov publicou na sua página do VK para quem ative um Facebook russo a dizer o que aqui ia acontecer para quem estiver neste momento a grindar a linha então basicamente os jogadores que tiverem o mouse já pesquisado e tenham o novo comprado ou não quando houver alteração vão ter que pesquisar o novo Tier 10 o VK para o T2-01 e vão ter que comprá-lo também não é se tiverem pesquisado o mouse também vão receber o VK 100.01 PA e o Mousen completamente desbloqueados só vão ter que os comprar o que vai ser porrero porque se já tiverem o mouse como é por exemplo o meu caso é só comprar os novos os novos tanques e jogar com eles testá-los para os que ainda estão a grindar ainda não tenho o mouse pesquisado se tiverem no VK 02A é os que se calhar estão em pior a situação não altera nada e no 4502B com experiência que se tiverem algum XP tiverem a grindar esse tanque mas não têm o mouse pesquisado também não muda nada vão manter a experiência nesse tanque e quando mudar as alterações vão utilizar essa experiência para desbloquearem o novo VK o que eu aconselho é se tiverem tempo se puderem desbloqueiem o mouse e fiquem com o VK 4502B porque assim ficam com o mouse ficam com outra linha toda desbloqueada e já têm o tanque que precisam para desbloquear o VK 7201 por isso tem até mais ou menos eu não vou dizer até o final de fevereiro mas até meio de fevereiro ainda tenho mais duas três semanas para conseguir fazer isso agora depende do quanto jogarem não estou a dizer para vocês se matarem e a jogar para conseguirem fazer isso eu estava aqui a ler centurion e VK 4202 centurion vão ganhar a mobilidade e os parâmetros nas armas se põe gun handling por aí se calhar os dois centurions é o tier 8 e o tier 9 e o F4202 mais top speed qual é o top speed do centurion deixa-me ver é o centurion ocorrente o OROC 2.015 obrigado pelo follow basicamente o VK para 42 tem um top speed de 30 e alguma coisa assim 40 neste momento vai ser 40 vai passar para 50 o centurion mark 7 1 vai ter a arma de 105 milímetros vai passar de 12 segundos reload para o 11.2 0.8 segundos o centurion o mark 1 e o mark 7 é que vão passar a ter 40 kilómetros para vão passar para 50 qual é que é o topic que estás a ver aí estou a ver o world of tanks 9.17 1 tank changes e aparece logo uma lista detalhada com os tanques o que é que vai ser alterado tem muitas alterações 9.171 vai trazer a lot of love dizem o pessoal diz aos alemães já estou a ver frato aponta se fala a pena comprar o vk para ter 9 para quem já tem o mouse e há isso o vk esse vk é o que o pessoal usa para fazer a missão bloqueada isso porque se quiseres ter o vk para 72.01 no p10 precisas ter esse tanque para conseguir desbloqueá-lo no caso se tiveres o mouse não ficas logo ele desbloqueado se tiveres o mouse tens que ter o vk 45.02b para desbloquear o novo tier 10 quem tiver o vk no vk sim exato se por exemplo vocês já tem o mouse agora podem começar a jogar com o vk tier 9 o 45.02b e juntar o vk lá porque assim que sair o update vocês podem desbloquear logo o tier 10 o gril vai levar a nerf no dpm o gril vai levar a nerf no dpm na gun depression aqui está reload time vai passar 16.5 para 18 segundos vai passar para menos 7 graus de depressão e 15 km no l56 vai levar a buff na penetração 194 faz falta alguns tanques 88 a curta 171 de pen especialmente naquele vk o 3002d o tier 7 imagina um gajo com uma arma com 171 de pen contra tier 9 aquele tanque que foi dos tanques assim ele é tier 7 não é? é ele é tier 7 ou é tier 6? há um que é tier 7 porque o panter é tier 7 aquele vk se não me engano é tier 6 eu vou ver vk é tier 7 3002d é tier 7 que vai para o indian panter há ele que vai para o indian panter depois tier 6 tier 6 tens 4 médios ou mais 3001b 3601 aquele que parece um panter é o 3002m e vk para 3001d eu lembro-me de jogar com este com este 3002d o pessoal usava muito a outra a konig acho que era assim que se chamava a arma que era aquela que tinha 200 de penetração com a pcr era um exagero mesmo eu sei que o vk é dos tanques mais antigos do jogo mas são tantos vk com 30 a 0 qualquer coisa e mais não sei o que mais são tanques que eu joguei há tanto tempo que já nem me lembro bem onde é que os versículos que eles estão também não posso saber tudo logo da cabeça do topo da cabeça não é? dá buff também no panzer 3-4 é o panzer 3-4 quase praticamente todos os vk tem muitos tanques mesmo alemães com o E-50 o E-50 vai levar buff na L100 ninguém usa e o E-75 também vai levar buff o E-100 também vai levar buff nas armas na 12 que é na arma que ninguém usa é por acaso a falar de ninguém usar a 12.8 no E-100 ultimamente tenho visto não mas também leva a atenção que também leva alteração na penetração da 150 milímetros passa de 275 pode-me parecer muito mas são 11 milímetros ainda faz uma diferença sim sim faz diferença eu tenho andado ver os jogos da WGL e no Minds eles usam um E-100 encostado ao wheel para fazer proxy spot e de vez de usar a 155 usam 128 que é para sniper os médios que vão fazer boost aham eu vi agora aqui um erro no meu post no VK para o 45 0 2 ah não tenho um nome como título sabes que o Panther 2 vai levar umas alterações muito grandes até na transformação que vai ficar em HD vai parecer mesmo quase um Panther normal vai ficar parecido com o Panther acho que é o F a falar nos VK 45 0 2 B levar Nerf na Warplate passa a 200 passa a 170 mas vão aumentar ao lateral ou seja consegues fazer sites secretos um bocadinho melhor tiraram as zonas de vulnerabilidade na zona na Upper Plate na placa de cima acho que era a metralhadora eu por acaso há uns tempos andei a jogar com ele e levava assim uns Random Pans que eu acaba para se tem 300 e tal de efetivo e um T-57 acabam de penetrar com munição normal praticamente eu agora estava para aqui a fazer scroll estava a ler depois de tudo o VK o VK para o T-8 também uma buff todos praticamente levam muitos buffs mesmo quase praticamente nenhum vão levar a 150 milímetros da Upper Plate já deve fazer uns bounces pelo menos às 122 milímetros mas depois leva um Nerf na Lower Plate 120 passa a passeio normalmente o pessoal nem apontava para a Lower Plate naquele tanque aquilo é tão fraco olha o VK 45 2A easy buff no small turn small turn no tier 5 é o 6 para mim é aquele que parece que o pessoal tem aquela skin de aparecer um aquele fighter do Star Wars e as side skirts as side skirts vão passar a contar com uma armadura vão ter 5 milímetros ao menos vai servir para bloquear a Gears talvez e e ele tem aquele espaço ali no meio faz como o Space Armor finalmente já não levas tipo one shot das armas ou não ou se calhar levas no mesmo outro que vai levar também a Space Armor é o Panther M10 na zona da torre na frente lateral e no corpo também e na torre as placas que eles usavam para fazê-lo parecer com aquelas placas porque ali aquilo uma parte dos que eles fizeram eram cenas com madeira por isso não estou a ver mas pronto é aquela coisa do Wargaming tipo introduzir algo só para o tanque ficar um bocadinho melhor o servidor só deve reconhecer 5 milímetros não conhece mais para baixo é um bit que outra reação é praticamente só o buff cell mais tem o Rudy tens tens não é o Rudy atenção o T-34 ou o T-85M é diferente do Rudy o T-85M vai receber as shells do Rudy por isso vai aumentar as penetrações aí vai aumentar o view range também e vai melhorar as soft status da arma o gun handling antes aqui top speed T28 18 para 22 T13 para 20 T95 e o T28 vai ter quase 30 top speed holy shit eu nunca achei o T28 prototype mal o T28 prototype eu achava muito lento eu por acaso foi distante que gostei de jogar era lento mas tinha alguma armadura frontal e e como tinhas torre conseguias usar aquele da PM monstruoso numa arma daquelas com 8 segundos reload aquilo partido está aqui a dizer também já não me lembrava a dizer que o E5 fica side of roller por isso basicamente a frente fica na mesma cruzante 54 e só aquelas laterais da cúpula é que ficam com 76mm é por isso é que muitas vezes mandava-se tiros na rota do E5 e não fazia dano e os japoneses vão receber armas novas de 150mm com que vai ser mesmo para dar derpes derpes ah e outra alteração muito importante o Type 4 vai passar de 65 toneladas para 170 quer dizer que ainda vai ficar mais lente não é a capacidade da suspensão por isso vai ficar mais rápido quer dizer mais rápido não vai conseguir subir melhor os montes que por acaso nem estou a ver qual é que será a diferença na capacidade do motor acho que não é alterado o motor sim não mas como a suspensão tem mais capacidade então a tonelagem por cavalo consegue ser maior já aqui ver neste momento quanto é que ele está tanque GG continua a ter 270 na frente deixa a seguir por isso quer dizer contra a munição normal é bom ele neste momento tem 7.49 dors power power weight que é a tonelagem cabalagem por tonelagem e sem ser que estava a dizer que manda um link no DS da status da DERP o link não me aparece aqui deixa a ver se eu consegui desbloquear mandou-me no DS sim sim já está aqui quase que nem consigo ler mas deixa eu ver fazer zoom 75 milímetros penetração forma 150 milímetros mas tira em média 1.100 e a outra 1.400 1.400 vai ser basicamente mas peraí mas atenção que estas status devem ter a eu acho que estas status podem ser alteradas porque eles fizeram eles no test no sandbox o server estão a fazer alterações aos tanques que dão muito dano pois 1.400 de dano holy shit imagina bem que o 75 penetração não penetras nada é é mesmo uma tarpugana tem que se apanhar não foi jogar de deadstorm abri abri aqui o TS e apareceu os logs do TS a dizer palazio a seguir from the server vai franzier aprenda a spot dar deixa eu cá ver mais alterações vamos então receber também uma série de tanques em HD como o Alex estava a dizer há um bocadinho da procura ah uma das novas alterações também não é que faça a grande diferença é o Panzer o 58 Mutz e o VK para o 4503 possivelmente não estar disponíveis para comprar por gold dentro do jogo quer dizer que o RG vai começar a introduzir através de tanques que decidiu lançar no jogo mas nunca introduziu na Tech Trip para vocês poderem comprar com gold parece que finalmente bom fazer alterações nesse sentido e disponibilizar mais tanques o único tanque premium que eu poderia comprar com o outro era o francês o M4 49 o novo é bala mesmo é muito fixe o tanque tanques HD vamos receber o MX38 uau vamos ter finalmente o Renault FT ter um em HD que espetáculo o Atesquiz H35 o ARLV39 é agora que o Franzer vai fazer mil batalhas do Renault FT é aí um desafio um desafio aí para o Franzer just do it mil batalhas de Renault FT ARLV39 Type 4 T14 olha ele tem mil batalhas com o T14 é que ele agora já está em HD já sempre já vale a pena olhar para ele por acaso é um tanque no jogo pronto é assim um tanque que eu nunca me interessei muito por ele mas ele tem este tanque só existem dois está um no Canadá e está um em Bovington já tive oportunidade os tanques se calhar mais esperados para HD o E50M e o E50 e o Tog finalmente tirando o Tog só o Tog só o Tog HD deve ter mais trabalho do que esses tanques todos juntos mas vamos também ter o Indian Panzer em HD aliás nem sei como é que eles conseguiram colocar o Tog 2 HD que ele é tão grande a quantidade de pixels que ele deve puxar pelo servidor cada vez que entra na batalha e como eu estava a dizer um bocado o Panther 2 também em HD que vai perder as sidescarts vai perder aquelas Space Armor ali do lado eu acho que ele já não contava para nada de qualquer maneira por isso mas eu acho que o tanque por acaso ficava mais bonito se tivesse aquelas sidescarts mas pronto pode ser que eles acionem no futuro e pelo que eu estive a ver acho que o Panther 1 vai receber as sidescarts o que é estranho o que eu estou aqui a reparar é que o tamanho da lateral em que não é coberto por tracks para mandar aí com os derpes é enorme mesmo é enorme já viste depois temos o Panzer T de 15 mas já viste o VK para o 42 o 4502P alvos o A o tanque está muito diferente do que o que a gente o conhece normal tem uma lower plate mais pequena parece mais baixa o tanque parece todo em si quase uma suspensão do Ferdinand por acaso vai ser um tanque estou aqui a ver outra vez as screens vai ser um tanque ele vai ter 150 na upper plate e vai perder na lower plate mas a lower plate parece maior a mim parece mais pequena e a upper plate parece mais alta não sei mais tanques em HD o VK302D termos o Small Turm o T6 Premium o Torre 2 que está aqui para dizer por acaso quando vi isto em HD finalmente vou jogar alguns joguetes com ele em HD quando ele sair o AT7 o AT2 também o Object263 também já vai sair em HD o 268 eu acho que o 268 já está em HD mas acho que vai ser alterado neste patch se calhar muitos jogadores também já estão à espera desde que saia o T6102A o Object 140 finalmente em HD e para os sortudos que tem o Object 907 também já vem em HD o A32 alguém ainda joga com este tanque? A32 o que é isso? é um tanque russo é basicamente foi o protótipo do T34 russo ele está na não sei se é aquele Prime ou se é se ele está na linha normal termo-hort temos o WZ111 Model 1-4 que é o T9 o chinês depois temos o 59-16 e o Type 64 que eu também acho que já está em HD e algum remodel e eu li num tópico no russo que ia sair também o T21 mas não saiu nenhuma publicação sobre do tanque em HD o Pinho o Pinho Santos já está com o 2x8 não está em HD ok tinha ideia que ele já estava em HD mas afinal não são tanques que eu acho que quantos mais lançarem o jogo mais agradável fica de jogar neste momento já estava farto dos tanques depois olhar para o War Thunder e ver os tanques muito melhores os assassins outras novidades assim 9.17 deixei-me cá ver acho que acho que não há mais nenhuma acho que também havia algumas alterações no som mas acho que há hoje hoje por acaso saiu também umas cenas vai sair no itlog Assassin obrigado pelo follow e deixa que ver acho que era praticamente ah e vai sair uma cena que se calhar para o franzer o franzer quantos tanques é que tu tens diz aí no chat era uma notificação do caracelo podes agora mais poder procurar pelo nome do tanque um gajo tipo o franzer que tem acho que o franzer não vende nenhum tanque ele tem tudo é por isso ele quando quiser satisfazer os seus let dreams de jogar com um tanque daqueles que ninguém já nem lembra a ninguém e não encontrar na garagem pode simplesmente procurar pelo nome e e encontrou logo acho que pelo que eu estive a ler documentários e isso noutros sítios no fórum e isso já vi os jogadores a pedir isto praticamente desde que saiu há 6 anos que andam a pedir estes features 380 diz o franzer que tem na puta da garagem eu já ando para aí há 3 anos a pedir uma nova linha de ebis franceses e ainda não saiu por isso o bicho franzer tem 380 tanques na garagem ou perto disso já tens mais mais tanques do que a armada francesa tinha na segunda guerra mundial se calhar e há pingos antes o pingos antes está dizendo deviam implementar o modo que transferam os equipamentos os binóculos e a camuflagem por acaso isso é uma cena que eles podiam pôr e que já foi pedido tem ideias que eles estão com ideias de fazer algo não tenho informações a 100% confirmadas se vão implementar ou quando é que vão implementar espero que tenham gostado do stream até agora se tiverem perguntas façam perguntas nem que seja não que seja relacionada com o 9.17.1 que há mais novidades enquanto tiver aí pessoal queira saber mais a gente está aqui para falar para vos ajudar com o que foi preciso novos slides novos slides eu é assim eu já tinha feito um post quando eu fui à WargamingFest sobre quando fui à WargamingFest falei com o Thane que é o diretor global do World of Tanks é um tema é um tema que vai ser complicado complicado não vai ser complicado eu acho que vai trazer muitas vantagens ao jogo mas se calhar muitos jogadores lá está não se pode agradar a gregos e troianos não é? a introdução de tier 10 é o passo final que a Wargaming precisava de fazer para poderem introduzir o novo matchmaking não estou contente eles vão tirar a dar para o contra 49 mas concordas com a introdução de tier 10 para eles poderem mudar o de matchmaking? sim eu concordo com a introdução dos slides tier 10 não concordo com os status que eles têm é um bocado preliminar e eles querem fazer dos lights mesmo os lights que são os tanques que fazem o spot e isso mas da maneira que os mapas estão desenhados neste momento onde é só corredores em todo o lado e as equipas lutam praticamente em duas ou três linhas do mapa é muito difícil em maior parte dos mapas para os lights conseguirem fazer algum spot em damage é muitas vezes a cena é a cena que o teu argumento como se costuma dizer o teu argumento is invalid não a cena é que está tudo interligado as cenas que a Wargaming anunciou no Wargaming Fest basicamente os slides tier 10 os mapas em HD entre aspas são alterações à linha alemãs e isso todas estas alterações que estamos agora a receber durante o ano 2017 estão todas interligadas agora eu por acaso não sei como é que vai funcionar no próximo pass quase certeza que vai ser a introdução dos light tanks porque os light tanks já estão sempre a super test para eles experimentarem os tanks por isso muito possivelmente o próximo pass não vai ser o 9.18 mas se calhar o 10.0 que vai marcar uma viragem grande no jogo só que os mapas HD estão interligados com a introdução dos light tanks tier 10 porque a orgaming lançou vou tentar pôr aqui as imagens no blog orgaming fast what's coming em 2017 acho que era neste exato vou pôr aqui estas imagens os mapas em HD basicamente não vai ser só transformar os mapas em HD vai haver muita remodelação do mapa em si o único mapa que eles mostraram no game fast foi o abby e eu tive a oportunidade de jogar o mapa está diferente embora a essência esteja ali quase o mesmo tanque não é? ou o mesmo mapa desculpem tem muitas alterações de sítios e da maneira como vai jogar e está muito está melhorado para todos os tipos de tanques especialmente para lights para poderem introduzir como está a dizer para os lights poderem ter o papel deles por isso a introdução de mapas HD está muito interligada com a introdução de lights tier 10 e o rebalance o rebalanceamento de todos os tanques que eles estão a fazer agora as alterações no meio das algumas das tech 3 é que vai ser para ser interessante o movimento de alguns tanques para tier 9 outros tanques ficam introdução de alguns tier 8 9 introdução de alguns tier 7 9 de qualquer maneira eu não fazer scout de Sheridan vai ser só dar para a frente por isso o pessoal deixa de jogar com a dar para a tier 8 começa a jogar em tier 10 o jubicídio está a perguntar se o 10.0 não haveria um motor novo de jogo o motor novo de jogo já foi introduzido aliás o novo motor de jogo foi descartado que era o AVOC eles fizeram foi modificações no motor existente melhoraram acho que foi isso sim e não o AVOC o AVOC não é um motor de jogo é um tipo um STK para corretor de cenas outro motor de jogo a diferença é que eles tinham o Big World e agora tem o Big World 2.0 o que começou no jogo já não praticamente não existe nada nas primeiras missões do jogo já não existe nada daquele motor gráfico novo é o Big World 2.0 ou qualquer coisa só que não está tudo basicamente não está tudo ativado eles já fizeram umas alterações grandes foi há 2 patches atrás 2 ou 3 patches atrás fizeram alterações grandes no motor de jogo e agora com este subsequente patches que vão começar a fazer é que vão introduzir mais coisas novas com o Augusto que é Augusto obrigado pelo follow porque estava ali o cupinho estava a dizer era uma ideia interessante o seed's mode para as artilharias era uma ideia interessante as artilharias quando quisessem disparar ativavam o seed's mode perdiam muita mobilidade mas ganhavam aqui agora sim e depois quando quisessem sair era interessante mas tinham que nerfar o dano porque se não imagina pois porque as artilharias não perdem tanto como os teres vou tomar notas do que ele sugeriu porque agora o sandbox o próximo sandbox vai ser o novo teste vai ser com alterações às artilharias e feedback é o que eles querem por acaso isso é uma ideia muito boa que eu vou tentar passar para alguém vamos a ver o que eles dizem talvez com deveste ter a duração de entrar e se o seed's mode deve ser dois segundos ou menos seria sei lá cinco ou mais cinco ou seis para prejudicar queres melhor aqui mas se não prestares atenção podes ser apanhado num sítio onde não queres exatamente por acaso era uma cena que se calhar funcionava com as artilharias se queriam introduzir também outros tipos de munições não era? munições de fumo ou o que era? sim eu acho que queriam introduzir umas munições de fumo que querem introduzir as cenas de fazer-se tanto basicamente quando acerta no tanque ele fica todo se levasse uma vibração no tanque e a tripulação ficasse meio atordoada e deixasse de conseguir o reload mas essas cenas eu acho que não funcionam muito bem além de serem eu acho que no armo do warfare tinha alguma coisa do género eu acho que por exemplo este fumo iria trazer algum aspecto tático nisso mas este distante acho que só ia trazer frustração aos jogadores eles testaram isso e foi das piores coisas que o pessoal se queixou foi o constante porque tu ficas tipo imagina imagina um E100 ou um Type 5 ou um Type 4 já tem reloads enormes levar constante e depois levar com uma outra merda em cima mas não sei o que mais e ficarem com eu vi tanques a ficar com mais de um minuto de reload num tanque pesado imagina é completamente ridículo imagina os únicos a jogar de bate-chat levas constante pronto acabou já para ti o disco quer dizer que estamos a blacklist estamos a proteger as artes não concordo com isso que seja a arte é parte do jogo nunca vai ser removida pela 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 gaming por isso o pessoal tem que aprender sabes porquê que eu gosto da arte e disco porque quando eu jogo na minha conta estou sempre a levar com ela então tenho que ter a minha break ok payback bitts dama lá a PSD92 deixei-me só aqui dar uma vista de olhos ao chat ver se não perdi nada não estou a ver o chat não passam-me perguntas pessoal não sei se porque se não vamos jogarmos tanques jogamos tanques e depois vão começar a ganhar cancro nos olhos a ver me jogar tanques e aí e aí e aí e aí e aí e aí se já falamos japoneses, taipis pesados em que já falámos Matt Nuno, obrigado pelo follow o Frazer também 3 marcas na turno 92 eu cheguei a partir de um vídeo dele como chegar às 3 marcas no blog em mil batalhas estava só a tentar ver se há assim alguma coisa que se possa falar mais mas tirando podemos falar do novo tier 7 russo que vem aí o LTG o tanque mais feio de jogo já viste esse tanque? o light russo sim o tier 7 eu estive a ler que era um cruzamento de um LC com um Cromwell mas tipo o aborto aquilo é bem feio o tanque mas sabes que este tanque quando foi pensado, não é, desenhado o driver, o condutor está na torre não está na frente do tanque é tarde o cachorrinho o cachorrinho é mesmo muito mal o cachorrinho está a perguntar qual o futuro do FB215B é incerto ainda eu falei com o Zoltan ou o Felon que o pessoal deve conhecer melhor no no fórum do Wargaming que é o o community manager da parte inglesa e ele próprio não sabe não há notícias tão indecisos a Wargaming quer e não quer introduzir o Shifton por isso vamos a ver se calhar se calhar em 2017 não sei muito possivelmente se calhar só para o final do ano mas isto sou eu a especular atenção pessoal não tenho não tenho a certeza voltando ao LTQ já reparaste que o gasto em 1800 dpm enquanto os outros tier 7s levaram a nerf no dpm para ir para 1600 is não sei qual é o tamanho desse tanque para justificar um dpm eu parece pequeno ele é pequeno ele é relativamente pequeno mas não consigo eu não sei ao certo tem aqui as imagens dele do jogo mesmo mas não tem nenhum tanque ao lado para uma pessoa ele vai ser tipo o LC dos russos e se tem torre não? tem a torre roda? de roda quer dizer ele está o dpm dele está agora que eu estou a olhar 1800 não é nada para ir além mas a torre não deve rodar tudo não sei mas fica com 1800 já o mesmo dpm vai ficar com o T71 light tank também vai ficar com cerca de 1800 o T75 é que vai perder duas shells vai ficar só com quatro e vai descer da pmb 1600 o alemão como o T75 foi só uma coisa de jeito mas baila ele não levou foi a buff na penetração mas levou a buff no reload between shell por isso entre o tiro levou mas vai continuar a ver no tanque assim é o SP1C o alemão vai levar um nerf enorme no dpm vai perder a arma de clip vai ficar com uma arma normal 90mm vai ficar com 1400 dpm eu acho que eles vão ter que alterar isto é muito mau ele perdeu 422 dpm passou de 1800 para 1400 é muito mau mesmo o chinês o WZ131 e esse aí é que até eu próprio quando vi as alterações desse status eu nunca tinha reparado que o tanque estava não é o eu não diria o P mas ele estava com as statuses mesmo muito altas porque ele vai contra tier 10 ele vai levar um nerf de 676 ele vai passar de 2200 para 1600 dpm e vai levar um nerf também no reload time vai passar de 5 segundos para 7.5 mas eles vão ficar todos muito idênticos mas estas alterações são necessárias para as alterações finais para introduzirem os tier 10 eles tinham que adaptar os tanques que tinham antes que que iam até tier 10 e agora que só vão ter o matchmaking de menos 2 mais 2 estas alterações são essenciais é perguntas mais perguntas não sei se o pessoal tem perguntas queira fazer se não tem se não tiverem eu vou passar para outro panel e se calhar vou jogar um bocado aqui com o Alex então podem aproveitar se calhar também fazerem algumas sugestões que é que podemos melhorar este para já como eu estava a dizer é o pilot é o teste estamos aqui a falar à hora e meia quase à hora e meia exatamente falar para o Alex mas se calhar também vamos ter semanas se continuamos a fazer não é? vamos ter semanas se calhar vamos falar assim mais tempo e outras semanas se calhar que se passa muito menos no jogo vamos estar praticamente sem conteúdo para falar não é? mas vamos vamos para o lado levar com uma artilharia é bom só 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 ligar o meu porto deixa-me só aqui eu normalmente quando levo uma uma artilharia ao disco a batalha a seguir joguei outra artilharia é para não sentir bem comigo próprio bem vou meter assim uma musicazinha melhor porque agora nesta parte já não faz mal se o Twitch parar ou não já ia ligar o jogo errado ia ligar o Total War Arena mas a coisa já fechou